Através da tabela do câmbio, a máquina está equipada com rotação alta e baixa Que é feita através da retirada da capa de proteção da roda motriz E invertendo-se o sentido das engrenagens, para fazer alta e baixa rotação De acordo com a umidade do solo, você pode optar por retirar ou manter o cobridor Optando por ficar com o cobridor, ele tem uma regulagem de angulação Que vai jogar menos ou mais terra sobre a semente A JM2490 Perfecta tem duas opções de plantio, com sapata e com disco duplo A sapata é utilizada em terrenos extremamente preparados Onde tem pouco resto de cultura e pedras E o disco duplo, ele é utilizado onde tem restos de culturas e presença de cascalho